Oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar o meu primeiro Riborne da minha coleção. Esse aqui é o Elliot. Eu queria apresentar eles para vocês, que lindo! Eu tenho ele há muitos anos e ele está perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou mostrar os detalhes dele, tá? Eu espero que vocês gostem. Ele é pequenininho. Olha essa carinha. Eu vou mostrar os detalhes dele, tá bom? Então, gente, eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o Elliot. Meu primeiro bebê Riborne da minha coleção. Ele é do kit Serafina. Ele é bem antigo, ele é bem doirinho, clarinho. Olha o cabelinho dele. Eu tenho ele há muitos anos. Ele é meu primeiro bebê. Olha os detalhes dele. Ele é muito real. Ele é lindo. Aí eu dei o nome dele de Elliot, por causa que eu sou muito fã do filme ET. E tem um menininho Elliot. Aí eu fiz uma homenagem. E aí eu coloquei o nome de Elliot. Ele tem membros 3 quartos, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ele tá de body. ó. Lembra os 3 quartos. As perninhas também, tá? Ele é doirinho, com olhos castanhos. Eu tenho ele há mais de 15 anos. Ele tá perfeito. Olha que lindo. Quando eu vi ele, vixe, foi uma paixão. Aí começou a minha coleção. Esse foi o primeiro bebê reborn da minha coleção. Olha as suas mãos. Ele é muito lindo. Né, Elliot? Então ele é um bebê bem pequenininho. As roupinhas dele que eu uso é RN. Aí eu fiz essa mamadeirinha pra ele também. Eu selei o bico, né? Ó. Aí não cai o líquido. Aí dá pra simular também. Deixa eu mostrar pra vocês. Como fica aqui, ó. Aí, ó. Gente, é um encanto. Esse kit serafina é perfeito. Olha ele pequenininho. Olha que lindo. Ai, completamente apaixonado por ele. Ele é muito especial na minha coleção, por ser o primeiro, né? Aí, aos poucos, eu vou mostrando cada um deles. Eu tenho alguns reborns na minha coleção, mas não tinha como, né? Vamos começar aqui e mostrar o primeiro. Esse foi o primeiro da minha coleção. Mais um vídeo rapidinho, né, pra mostrar esse encanto. Essa arte é incrível, né? Pra quem gosta de boneca, de bonecas colecionáveis, realmente, ter um bebê reborn na coleção é um sonho. Super recomendo. Quem puder ter, não vai se arrepender. Acho que é a boneca mais real que tem, né? Dá pra interagir. É como se fosse uma obra de arte, né? Que você tem que cuidar, você vai admirando. Os bebês reborns também são assim. Então você tem que cuidar, tem que admirar, tem que ter todo o cuidado, né? Pra que ela dure e perpetue por muitos anos. Por isso que ele tá há muitos anos comigo. Com a pintura intacta. Né? E esse é um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês o Elliot. Espero que vocês tenham gostado. Né, Elliot? Nos próximos vídeos eu vou mostrando mais de cada um deles e também das outras coleções, que tem muita coisa legal. Então beijos carinhosos em todos vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.